Agora a gente muda de assunto para te contar que a Assembleia Legislativa do Pará fez uma sessão especial para homenagear os 10 anos do Comando Militar do Norte. A solenidade comemorou também os 375 anos do Exército Brasileiro. O Comando Militar do Norte atua na proteção da Amazônia Brasileira com operações de combate à criminalidade, além de ações humanitárias. Durante a homenagem, foi lembrado que o Pará vai ser a sede da COP30, evento mundial que debate o clima. E foi lembrada a importância do Exército para garantir a floresta em pé e o desenvolvimento sustentável. E as comemorações continuam à noite. A banda de música do Comando Militar do Norte se apresenta daqui a pouquinho, às 7 da noite, no palco do Teatro da Paz. No repertório, músicas de sucesso da MPB e também músicas internacionais.